AAAAAAAA! O que é isso? Não, não faz isso! Não, você não está entendendo, espera! AAAAAA! Oh shit! Né? Melhor você não ir, o vídeo não mente Olha, é um assédio Aí, não precisa dar zoom, dá pra ver Vai ter que arranjar uma boa desculpa Ua vagabunda O que você vai fazer? Eu só vou mandar uma cópia do vídeo Do meio de contato da academia Você tá louca? Se você fizer isso, a escola vai contatar os meus pais E eles vão ficar preocupados com o meu estado emocional O que implica diretamente nos meus pais biológicos Que vão se sentir culpados e podem acabar me forçando a ficar com eles Que desesperado E não é pra tá? Faz uma pose como se fosse descolado Falou! Tá zoando, né? Não, eu tô levando muito a sério